Olá, boa tarde, paz, sorriso e alegria. É o canal TV Gabiru Bahia com o programa Fundo de Quintal. Veja o que está acontecendo no mundo político. Essa patifaria que aconteceu, pancadaria pra lá, pancadaria pra cá, quebra, 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 congresso, quebra não sei o quê, pintos cambau, né? Aí muita gente começa a falar coisas que não deve falar e veja o resultado aí. É de fazer carafeira, é o fundo de Quintal, mostrando o que acontece no mundo e no Brasil também. Sabe aquelas prisões que aconteceram em Brasília? Os lulistas ficaram em polvorosa, muito alegres. Aí teve um rapaz que gravou um vídeo tirando um saco, que é esse vídeo aqui, ó, dá uma olhada. Boa tarde aí, meu povo, tranquilo, ó. Então os bonecos já estão pedindo arrego, já estão chorando nas redes sociais, pedindo arrego, dizendo que estão desde a hora de manhã sem comer e sem beber. Estão se urinando já. Cara, se urinando, mas não foram nem torturados ainda, cara. Vocês queriam a volta da ditadura? Ué, queriam a volta da ditadura e tem medo de ficar sem comer 12 horas? Não, né? Ah, deixa eles, lixandão, deixa eles até o final do dia. Até amanhã. Deixa eles até amanhã sem comer e sem beber, que eles entregam todo mundo. Entregam até a mãe, os filhos, entregam tudo. Eles entregam tudo, pode ficar tranquilo. Deixa sem comer, até amanhã que eles entregam. Eu tô com uma dó de vocês que tá louco, cara. Tropa de cem, vergonha de carmiceiro, vagabundos, cara. Vocês merecem muito mais, isso é pouco pra vocês. Tirem ficar uma semana, põe água aí. Sem banheiro, urinar na própria roupa pra vocês verem o que é tortura. Aí vocês vão saber o que é ditadura, seus bobocas, seus vagabundos. O vídeo viralizou. Deu muita caquinha pro lado dele. Aí ele gravou esse vídeo agora aqui, ó. Pedindo perdão, arrependido. E aí, você perdoa? Oi, gente. Eu venho aqui, primeiramente, pedir perdão pra todos que ofendi, que se sentiram ofendidos. Num momento de besteira, de ignorância, de euforia, de... Cara, eu fiz a pior bobagem da minha vida. Eu tô desesperado. Vem pedir pra vocês, pelo amor de Deus, me deixem em paz. É só o que eu quero. Eu quero tocar minha vida, eu quero criar meu filho. Cuidar da minha família. Eu tô recebendo ameaças de morte. Faz dois dias, direto, direto, direto. Ligações, ligações intermináveis. Aí agora eu conversei com a... Com a pessoa que eu pedi ajuda pra ela. Implorei que eu preciso... Preciso ter paz, cara. Eu preciso que as pessoas entendam que todo mundo comete eu. Todo mundo. E a gente tá vivendo um inferno. Um inferno sem fim. Direita, esquerda brigando pai com filho. Tudo tá um inferno. Isso aí não tá legal, sabe? E eu tô recebendo muitas ameaças. Até ameaçaram minha família. Então, eu tô pedindo pra quem puder ver esse vídeo, repassar. Eu peço perdão. Eu tô implorando por Deus, pai. Não aguento mais. Eu não aguento mais. É um inferno, cara. Eu nunca imaginei que eu fosse passar. O vídeo não é tão grave, cara. Foi uma brincadeira de mau gosto, eu sei. É de arrepiar, não é isso? Então, boquinha fechada. Fale só o necessário. E fale o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse é o ditado mais concreto que eu já ouvi. Seja você. E não queira copiar eu. Beijo no coração e amanhã a gente volta. Programa Fundo de Que Tal fica por aqui. Derejando você uma ótima tarde. Passe sorriso e alegria pra todos. E até lá. E até lá. E até lá.